Salve pessoal! Passando rapidinho pra dizer que chegou aqui a prova do nosso próximo lançamento, né? E pelo canal da Comic Zone você vai estar sabendo tudo o que fala esse lançamento, tudo especial lá pro Thiago Ferreira, meu sócio aqui na Comic Zone. E basta mim mostrar pra vocês a capa. Olha só, pra quem não viu a capa ainda do Sherlock Time, o primeiro trabalho da parceria Osterhell de Breccia, certo? No Brasil, pela primeira vez. Olha que bonito, olha que coisa bonita, rapaz! Cara, isso aqui é só a prova, né? Só a provinha, certo? A gente fez as capas provas, a outra capa prova com o detalhe do verniz. Isso aqui são as coisas que geralmente o pessoal não vê, que é o trabalho da editora, né? Que a gente aprova de verniz, aqui tá toda a parte de dentro do quadrinho, ó. Tudo, rapaz. E é grosso, hein, mano? Puta que pariu, como tem conteúdo, ó. Vou passar rapidinho pra vocês verem, tá? Eu vou divulgar esse vídeo, claro, depois que o Thiago Ferreira fazer o... Tudo, tudo sobre o Sherlock Time. Mas eu queria mostrar muito isso aqui pra vocês, que são as coisas que a gente acaba aprovando, né? Os cadernos vêm separados assim, ó. E aí a gente acaba olhando um por um e aprovando, beleza? Olha que coisa linda, tá ligado? Tá de parabéns. E aqui é a parte, ali é a parte impressa, sem tanta qualidade pra gente ver a paginação. Aqui já é a parte impressa pra gente ver o tom, pra gente ver a densidade da tinta, né? O tanto que tá correto, até na qualidade da imagem, certo? Olha que bonito. Olha isso aqui, rapaz. Que quadrinho pesado, ó. Ó, isso aqui são as guardas, né? Olha a outra parte da guarda. Beleza? Então, primeira parceria dos Terrell de Dubretia. Como vocês pediram muito, depois do sucesso de Eternalta 1969, a Comic Zone tá trazendo Sherlock Time. Aguarde aí. Tamo junto, rapa. É nóis. É nóis. É nóis.